O que é ser autor da própria saúde pra você? Pra mim, ser autor da própria saúde é isso aqui, ó. É fazer minha própria farmácia caseira, minhas tinturas, pra poder tratar meus filhos e minha família com tudo que eu precisar. Você tem percebido que as pessoas estão cada vez mais doentes? É diabetes, hipertensão, artrose, artrite, síndrome do intestino irritável, gastrite, ansiedade, depressão e tantos outros problemas de saúde que tem se tornado cada vez mais comuns. Assim, antes desse trabalho com as plantas, você tomava só as médicas, por que tomava outros remédios? Milhares. Até que ponto devemos delegar nossa saúde e nossa vida apenas ao sistema convencional de saúde? Tudo isso porque as pessoas pensam que é normal tomar remédio. Apenas o conhecimento pode libertar o homem. E conhecer as plantas medicinais a fundo pode libertar você, sua família ou seus pacientes dessa gaiola de dor e sofrimento, onde medicamentos químicos e efeitos colaterais graves sempre estarão caminhando à sua sombra. Nesse universo de possibilidades, as plantas medicinais são um dos mais poderosos recursos naturais para a manutenção da saúde e solução da maioria dos problemas que podemos enfrentar. Folhas, flores, sementes, frutos, caules... Cada parte de uma planta traz um conjunto de impressionantes possibilidades terapêuticas que podem ser usadas a favor da nossa saúde. Quais são seus princípios ativos, suas propriedades medicinais, sua toxicidade e suas contraindicações? Esse conhecimento de base científica comprova de maneira irrefutável o que nossos antepassados já sabiam. As plantas medicinais podem tratar, controlar e curar nossos problemas de saúde. e aí e aí e aí e aí Amém.